J Mais ADC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Sabesp repassa para a Autarquia Municipal Andreense metade do valor investido até o final de 2025. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aprova resoluções de transparência de preços. 60% dos jovens utilizam smartphones para pagar contas online. E ainda, a programação do Sabina Parque Escola do Conhecimento para este feriado de 9 de julho. Terça-feira, 9 de julho de 2019, está no ar o J Mais ABC. Muito boa noite, sejam bem-vindos à primeira edição do J Mais ABC desta terça-feira. Abrimos o jornal de hoje falando sobre o contrato proposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, ao CEMASA. Confira na reportagem de Fernanda Fernandes. O contrato da concessão de parte do CEMASA à Sabesp prevê o valor total de investimento de R$ 916,7 milhões no período de 40 anos do contrato. Mas, desse valor, R$ 452,9 milhões serão repassados até 2025, o que totaliza 49,4% do investimento. Já entre agosto, mês que o termo pode ser assinado, e dezembro, o contrato fixa a transferência de mais de R$ 76 milhões. E no ano que vem, a expectativa abrange R$ 67,3 milhões de investimento. O texto do contrato foi discutido em audiência pública. O auditório estava lotado, mas sem clima tenso, diferente do dia da votação do projeto de lei da Câmara. E poucos questionamentos foram colocados. O superintendente da área sul da Sabesp, Roberval Tavares de Souza, reiterou a proposta de acabar com o problema crônico de falta d'água, ainda esse ano. Roberval também afirmou que não haverá demissões dos funcionários do CEMASA. Segundo Almir Cicote, o superintendente do CEMASA, a questão das tarifas já está definida. Nos próximos três anos, não haverá reajuste de tarifas ou preços. E após esse período, as condições socioeconômicas serão avaliadas para o reajuste. Outro tema que será colocado em pauta é a manutenção do quadro de funcionários do CEMASA. E você já fez a sua parte nesse inverno? Então assista a mensagem da Michelle sobre a doação de roupas nesse frio para a campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Agora um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que às vezes, gente, não tem um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no pasto municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos restados no site www.saobernardo.sp.gov.br. Campanha do agasalho de 2019. Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. É isso mesmo, Michelle. E você que nos assiste de casa, se solidarize e participe desta causa. E encerramos dessa forma nosso primeiro bloco. Agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aprova resoluções de transparência de preços. E ainda, 60% dos jovens usam smartphones para pagar contas online. No Saia Daí, nós voltamos já já. Voltamos com a notícia de que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é ANP, aprovou na última quinta-feira duas resoluções envolvendo transparência de preços. Confira na reportagem de Fernanda Fernandes. A ANP afirma que a intenção é diminuir a assimetria de informações e proteger o consumidor quanto a preço, qualidade e oferta, que promoverá a livre concorrência. As resoluções foram baseadas em um processo de discussão e pesquisa desde meados de 2018. Nessa mudança, uma das resoluções refere aos principais derivados de petróleo na produção, importação e distribuição. Agora, para os produtores e importadores dos principais derivados, é necessário publicar o preço vigente de venda, sem tributos, por ponto de fornecimento e modalidade de venda. As informações devem ser divulgadas no site da própria empresa. Os contratos de compra e venda feitos entre produtores e distribuidores também deverão conter obrigatoriamente o preço indicativo, as condições de sua formação e seus reajustes. Já para o gás natural, a segunda resolução entra em vigor em 60 dias após a publicação. As novas regras permitem a divulgação de preços médios por volume e outras informações relevantes, baseadas nas informações dadas pelos agentes vendedores. O período de 60 dias é para a adequação e classificação dos contratos do gás natural vendido às companhias locais de distribuição e também aos volumes comercializados na boca do poço. Também é responsabilidade da agência da publicidade aos contratos de compra e venda de gás natural. E você sabia que a maioria dos jovens brasileiros utiliza o seu dispositivo móvel para realizar pagamentos? Isso mesmo. De acordo com o levantamento, 64% dos jovens realizam frequentemente ou ocasionalmente, ou seja, só de vez em quando, pagamentos por meio de aplicativos, enquanto 57% fazem essas operações em navegadores móveis. A pesquisa revelou que os jovens brasileiros estão adotando novas tecnologias, impulsionando os avanços nos pagamentos e criando uma demanda maior de disponibilidade e confiabilidade. Segundo o levantamento, a barreira mais relevante para a realização de pagamentos com dispositivo móvel é a taxa de aceitação. 41% afirmaram que não existem lojas suficientes que aceitam pagamentos com dispositivos móveis. Outros obstáculos significativos ao uso de pagamentos com dispositivos móveis são questões relacionadas ao próprio dispositivo. 40% estavam preocupados com o que aconteceria se perdessem o seu smartphone, por exemplo. E 38% afirmaram que a duração da bateria poderia ser uma barreira potencial para o uso. E isso é verdade, porque a minha bateria, por exemplo, nunca pega nas horas em que eu preciso, não é mesmo? Agora nós encerramos dessa forma o nosso segundo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho você confere. O feriado da Revolução Constitucionalista de 9 de julho. Você sabe o que é? Você sabe por que ele foi criado? Então você confere e fica de olho o nosso terceiro bloco que você vai acompanhar. E hoje também completa 39 anos da morte do poeta Vinícius de Moraes. E ainda, programação do Sabina Parque Escola do Conhecimento neste feriado. Então não saia daí, porque o J mais ABC volta já já. Voltamos e como a maior parte da população sabe, no dia 9 de julho, ou seja, hoje, é feriado em todo o estado de São Paulo. Mas você sabe o motivo? Então confira na reportagem de Vinícius Pazzini. A Revolução foi um levante armado da população de São Paulo entre os meses de julho e outubro, contra as tropas do governo provisório de Gertúlio Vargas. Ele comandou o golpe que, em 1930, destituiu o presidente Washington Luiz e impediu a posse do sucessor eleito, Júlio Prestes. Vargas fechou o Congresso, aboliu a Constituição e nomeou interventores em todos os estados com a bandeira da programação de uma nova Constituição. Os paulistas se armaram e foram às ruas da capital e em várias cidades do interior. No enfrentamento com as tropas federais, quatro jovens foram mortos no centro de São Paulo. Surgiu daí o movimento MMDC, formado pelas iniciais dos estudantes mortos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Mesmo com mais de 40 mil soldados, o estado de São Paulo estava em desvantagem. Para piorar, enfrentou uma grave crise econômica e se rendeu. Oficialmente, 934 pessoas morreram nos combates, mas algumas estimativas apontam mais de 2 mil mortos. Mesmo saindo derrotado, o movimento influenciou na realização de novas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, em 1933, que mais tarde elaboraria a Constituição de 1934. Muito interessante esse VT do Vinícius. O que eu mais gostei foram as imagens antigas. Realmente, reporta bastante a época. Agora, além do feriado, hoje também é celebrado o aniversário de 39 anos da morte do poeta Vinícius de Moraes. Saiba um pouco mais sobre a vida e obra deste poeta na reportagem de Fernanda Fernandes. Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro, em 1913. Ainda na infância, se mudou diversas vezes com a família, até ir morar com os avós paternos no Botafogo para estudar. Escrevia poemas desde o colégio e o cinema, principalmente o cinema mudo, foi uma das suas inspirações. Vinícius publica seu primeiro poema, intitulado A Transfiguração da Montanha, em 1932, na revista Ordem. E no ano seguinte, publica seu primeiro livro de poemas, chamado O Caminho para a Distância, pela editora Schmidit. O poeta foi, ao longo da vida, rodeado de amigos como Mário de Andrade, o jornalista João Cabral de Melo Neto, Oscar Niemeyer, Dica Valcante e Carmen Miranda. Entre os anos 40 e 60, Vinícius de Moraes, que se formou em Direito, trabalha nos serviços burocráticos do Itamaraty, enquanto escreve para o jornal Última Hora. Nesse período, publicou três livros, Antologia Poética, Orfeu da Conceição e O Livro de Sonetos. E o famoso poema Garota de Ipanema ganhou o filme em 1965. Após ser exonerado do Itamaraty, o poeta, que também já cantava, faz shows pela América Latina e Portugal, para logo em seguida viajar para a Itália. Lá conhece Toquinho, que foi um dos seus parceiros na carreira musical. Ao todo, Vinícius de Moraes publicou 13 livros e traduziu alguns desses para o francês durante seu período fora do país, além dos discos que lançou no período em que cantava também. O poeta morreu em 1980, de edema pulmonar, na sua casa e ao lado de seus parceiros musicais Toquinho e Gilda Matoso. Vinícius de Moraes morreu aos 66 anos de idade. Muito bem. E se você não for viajar nas férias de julho, vale a pena ir até o Sabina Escola Parque do Conhecimento em Santo André. O espaço desenvolveu uma programação de férias muito especial para toda a criançada e também para os pais, viu? Vai pensando. Confira na reportagem de Matias Galdi. Em todas as terças-feiras do mês, o público poderá participar de oficinas e, às quartas-feiras, os visitantes acompanharão histórias sendo contadas pelos monitores. Às quintas-feiras serão dedicadas à realização de experiências variadas e, às sextas-feiras, à apresentação de conceitos da química dos alimentos e formação das cores. Haverá ainda oficinas especiais, como a que ensina a jogar ioiô, que abriu a programação das férias neste sábado. A programação de férias do Planetário e do Cinedome de Santo André para este mês conta com três sessões às sextas-feiras. Para assistir às sessões, é necessário comprar o ingresso com direito ao Planetário na entrada do Sabina. Você confere a programação completa no site da Prefeitura de Santo André. Anota aí, santoandré.sp.gov.br. Muito bem, e se você não for viajar nas férias de julho, desculpe, vamos lá. E a segunda edição do J Mais ABC desta terça-feira, 9 de julho, fica por aqui. Confira logo mais, agora, à meia-noite, a reprise da nossa primeira edição, que agora acontece todo dia, a meio da meia de meia até a uma hora da tarde. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. É só você ir lá e colocar no cursor TV mais ABC. Veja essas e outras notícias também em nosso portal, o n7.abc.com.br. Uma boa tarde a todos e até breve.